E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3, 2, hoje pra mais um vídeo. E hoje é outra dica de jogos, né? Aquelas 5 jogos de alguma lista que a gente inventa aqui. E hoje eu vou dar 5 jogos que tu explica em menos de 5 minutos. Ou seja, jogos que eu gosto muito de regras muito simples e super divertidas na minha opinião. Se tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixa de se inscrever e deixar o like. E se já conhece o canal, muito obrigado, deixa o like aí que é bem importante pra nós. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer essas minhas 5 dicas aí. Pessoal, o primeiro jogo que eu vou indicar aqui, que eu acho que tu explica em menos de 5 minutos, explica mesmo, porque o meu vídeo de regras deles eu fiz e já fiz gameplay de tão rápido que é explicar, que é o Salada de Pontos do Devir. Adoro o jogo, jogo simples. Foi assim, muito divertido. Ele brilha bastante numa mesa com 4, 5 pessoas que eu tive chance de jogar. E qual é o objetivo? É a gente montar a nossa salada, né? Tem ali as verduras que a gente vai coletando. E essas cartas, elas são bem diversas. De um lado tem pontuação, do outro lado tem verdura. Então ficam 6 verduras abertas e 3 de pontuação. Conforme tu vai comprando as verduras, essas de pontuação viram verduras. E aí tu vai fazendo o quê? Tu vai comprando essas pontuações, que é diferente em cada carta, e tu vai depois tentando fazer o quê? Achar as verduras ali, né? Que vão te dar mais pontuação. Ou tu pode começar comprando umas verduras e depois vir o quê? Vai vir de pontuação, né? É o momento assim de ter aquele feeling do momento do que tu precisa comprar. Se é verdura ou pontuação. E aí, o que acontece? O legal é que assim, cada carta de verdura pode pontuar em várias cartas de pontuação. Então tu vai tentar maximizar. Ah, por exemplo, essa carta aqui que eu tenho de pontuação precisa de tomate. Vou pegar tomate. Opa, surgiu outra ali que usa tomate. Vou tentar pegar ela pra pontuar. Por quê? Porque vai ficar mais fácil de eu pontuar nela também. Aí tem cartas que dão pontuação positiva pra alguns legumes e negativa pra outros. Então tu tem que saber bem a hora de comprar essa carta, se tu vai comprar ou não ela. Então assim, ó. Tu explica em 5 minutos, joga assim muito bem, muito rápido as partidas e super divertido. Então a primeira dica aí é o salada de pontos. Pessoal, o segundo jogo que eu vou falar aqui, que pra mim se explica em 5 minutos e eu acho muito divertido, é o Onitama. Infelizmente ele não saiu no Brasil. Ele tem uma produção muito bacana. A caixinha dele parece uma caixa de vinho com imazinho muito bem. O tabuleiro dele é o prêmio, parece o mousepad de computador que a gente usa pro mouse ali. E tu desenrola ele e nós somos o quê? Nós somos donos de uma escola, ou sei lá, nós controlamos uma escola de artes marciais, onde tem um mestre e quatro aprendizes. Qual é o objetivo? É chegar com o nosso mestre no templo do outro, que é a casinha bem no meio, é um gridzinho 5x5, ou eliminar o mestre e o adversário. E o jogo vem com 16 cartas, mas tu vai usar só 5 por partida, que são as cartas que dão o quê? O movimento das peças. Então tu vai ter duas, teu adversário vai ter duas e tem uma que fica no meio. Quando tu usa uma carta, ela tem um lugar onde tá a peça e as opções que tu pode botar. E cada carta tem um movimento diferente, cada partida as peças vão se movimentar de maneira diferente. Então tu usa ela, bota no meio e pega do meio. E aí teu adversário vazia a mesma coisa. Então essas cinco cartas ficam mexendo ali entre os jogadores. Então tu vai programando tuas jogadas a partir dos movimentos que tu pode ver que teu adversário pode fazer nas próximas duas, três rodadas. Então é um jogo bem estratégico, mas muito simples. Ele tem uma pegada meio xadrez, só que de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida e muito mais fácil de entender. E uma produção linda demais. Então é um jogo que eu gosto muito de jogar, é fácil de carregar pra lá e pra cá. E ele tem algumas expansões também que traz bastante variação. Algum traz mais cartas. Mas a quantidade de setup que tu pode fazer com essas 16 do base é muito bacana. Então recomendo aí o Onitama também. Ah, quer conhecer ele? Eu dei uma vez uma dica de aplicativos. Ele é um que tu pode baixar o aplicativo e testar. E vale muito a pena. Terceira dica, pessoal. É o Llama da Paper Games, que eu acho um jogo super divertido. Até esse tempo eu e a Ana fomos jogados em dois. Eu achei que não ia rolar tão bem. Mas ele é muito legal. Ele tem uma pegadinha meio uno. Porque tu tem que ir baixando as cartas em sequência. Um, dois, três. Ou igual, né? Se tem um três, tu pode baixar um três. Aí tem o seis. E depois vem a Llama, que seria o sete. Mas ele reinicia. Porque depois da Llama ou tu baixa uma Llama ou tu baixa um. E a sequência vai indo assim. E o objetivo é tu te livrar das cartas. Ou tu sair do jogo com a menor pontuação possível. Por quê? Porque o jogo é fazer menos pontos. Então as cartas que ficam na tua mão no final da rodada, elas te dão pontos. E aí no final, quem tiver mais pontos lá vai perder. Ou melhor, quem tiver mais pontos vai dar o fim do jogo lá, né? Chega numa pontuação limite. E quem ganha é aquele que fez menos pontos. E tu pode abandonar a rodada em algum momento. Porque, por exemplo, se tu tiver só um na mão, tu tem três uns. E tu abandonar, tu não vai fazer três pontos. Tu faz só um ponto. Ou seja, ter cartas repetidas não é um grande problema que tu vai pontuar menos. Mas o Llama te dá dez pontos. E aí tu ficar com uma Llama na mão pode ser bem perigoso. Então é aquele jogo que tu explica super rápido. Super divertido de jogar. Tem essa nostalgia um pouquinho do Uno dele ali. Eu recomendo muito pra jogar com a galera que tu quer trazer no hobby. Ou aquela galera que tá num churrasco descontraída. É um jogo ali que dá pra jogar várias partidas uma atrás da outra. Recomendo e gosto bastante do Llama. O quarto jogo que eu vou trazer, pessoal, também da Paper Games, é o Bandido. Um jogo cooperativo de cartas, né? Até ganhou o prêmio do Ludopédia aí um ano. Que é um jogo onde a gente tem cartas na mão. Tem uma cartinha ali no meio que é o início do labirinto. E tem um bandido que tá tendo a escapar. Nós temos que ir baixando cartas pra o quê? Fechar esses caminhos ou dar loopings. De forma que o bandido não consiga escapar. Só que ele é um jogo em que tu não pode montar as cartas pro adversário. Tem uma certa questão assim. Tu não pode sair falando tudo que tem na mão ali, como tem. Mas tu tem que ir baixando. Só que às vezes tem carta que vai só piorar a situação. Então tu vai baixando e vai comprando cartas. Se conseguir prender ele, ok. Acabou o jogo. Se não conseguiu prender, até acabar as cartas, perdeu o jogo. Um jogo cooperativo. Dá pra jogar ele sozinho também. Em modo solo. E é outro jogo. Tu explica ali em 5 minutinhos menos que isso. E tá explicado as regras. E é um jogo muito divertido. Um jogo super barato também pra conhecer. Então a minha dica aí é o Bandido da Paper Games. Pra jogo que a gente explica em menos de 5 minutos. Pessoal, e o último jogo que eu gosto demais também, que tu explica em menos de 5 minutos, pelo menos no modo base dele ali, que é o Santorini. Inclusive tem vídeo de regras dele e tu vai ver que as regras são super rápidas mesmo. E aí o que acontece? É um joguinho abstrato onde nós vamos ter ali uma construção. Nós vamos estar construindo as casinhas da ilha de Santorini. Ele tem aquelas pecinhas 3 dele. Tem toda uma produção maravilhosa por trás. Cada jogador, né? Ele é um jogo de 2x4, mas eu gosto dele em 2x1 mesmo. Com 3 ele fica um momento que alguém escolhe quem vence em 4 cada um. 4 até legal, porque trabalha em equipe ali. Tem uma questão da comunicação e tudo mais. O que tu faz? Tu mexe um dos seus trabalhadores e constrói com ele. Então tu te mexe em qualquer direção, inclusive na diagonal. Um quadradinho, né? Um grid que tu vai poder te movimentar. E depois tu constrói também nessas partes adjacentes. E aí tu vai construindo. Os prédiozinhos tem 3 níveis. Então o teu objetivo é conseguir botar um trabalhador no terceiro nível. Parece fácil, mas não é. Porque tu vai tendo que subir de um em um. Então tu vai ter que primeiro construir uma escadinha pra tu chegar na parte de cima. Descer, tu pode descer direto. Só que pra construir tu não precisa estar no terceiro nível pra construir, por exemplo, o domo que seria o último nível. Ou tu não precisa estar no segundo pra construir o terceiro. Tu pode estar lá embaixo. O que que acontece? Esse domo que eu falei, ele bloqueia. Tu bota ele lá em cima e o cara não pode mais subir naquela parte. Então aquela peça não pode mais ser a peça que ele vai usar pra vencer. Então tem toda uma estratégia de marcação. Tu tá tentando te afastar do adversário, mas é o tempo marcando ele pra não deixar ele distante pra que ele possa fazer o movimento e ganhar um jogo. Então é um jogo super simples, regras fáceis. E aí tu faz o que? Tu pode fazer ele ali ser bem estratégico. Eu acho bem divertido um vez um. Lembra um pouquinho assim um xadrez meio na linha do Onitama que eu falei antes. Gosto demais e a produção dele também, pessoal. É demais. As pecinhas 3Ds ali se encaixando são muito legais. E ele tem uma variação que é o modo deuses. Tu não precisa explicar muita coisa. Tu vai ter que comprar as cartas, explicar que aquilo vai dar um efeito. E aí cada um jogador ali vai ter que ler os efeitos da carta no manual e jogando. Dá uma simetria bem legal no jogo também. Então tá aí, pessoal. Essas são as minhas 5 dicas de jogos que eu considero muito divertidos que tu explica em menos de 5 minutos. Deixa aí um jogo que tu também acha que é muito divertido que se explica em menos de 5 minutos. ou se o Discord é de alguma coisa que eu falei aqui, pode deixar nos comentários aí que a gente conversa. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.